e aí galera gentuber aqui olha só vídeo de hoje eu quero falar sobre um problema que eu tive após três anos usando o btrfs finalmente tive problemas né como eu falei eu acho que no vídeo do btrfs eu sou usuário do btrfs desde 2017 quando trabalhei profissionalmente com um sistema que dependia dele para funcionar então é um sistema que a empresa já tinha testado arduamente que inclusive a gente teve alguns problemas irrecuperáveis que levou a gente a migração do sistema para o zfs o que a gente queria fazer com só explicando assim o que a gente queria fazer com o btrfs era usar os superpoderes dele de criar snapshots read only é não 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 precisava ser read only a gente ia criar snapshot e aí por alguma razão a gente chegou num ponto onde quando uma parte do sistema faz fazia uma chamada do kernel lá é a gente não conseguia mais deletar essa esses subvolumes né esses esses snapshots então era mais ou menos essa treta que aí a gente começou a debugar 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 e aí a gente tinha no time um cara que era desenvolvedor do 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 era mantenedor do código do btrfs no kernel do mundo esse cara tava na nossa equipe ele debugou bastante a gente passou bastante informação para ele debugou chegou à conclusão que é um problema do do sistema de arquivos mesmo não lembro se era um problema de projeto era um problema um bug não lembro e isso fez a gente trocar a gente mudou para zfs quando a gente viu que não era um problema que era trivial de resolver o produto continua usando zfs mas enfim essa foi uma das mudanças a gente fez várias mudanças coisas logo no processo né é isso gente software é um negócio que ele muda mesmo soluções então não é mudou mais ainda será como for é desde essa época né quando eu conheci o btrfs eu virei um entusiasta formatei todos os meus discos é conforme eu fui trocando as distros eu fui atualizando todo mundo para o btrfs aprendi a fazer o uso racional do 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 sistema né criando subvolumes aprendi a fazer gestão de subvolumes é e de repente eu me deparei com o seguinte problema toda vez que de tempos em tempos de forma aleatória eu usando o software vou até abrir aqui o iotop e o top é um cara que você só usa como root tá e o top é tipo top mas ele basicamente ele monitora maior de disco tá uma outra forma de fazer isso também é usando o iostat é um programa que vem no pacote cistat tá tem no gintool tem no merge tá e o quando você usar ele com opção x1 ele fica monitorando é de forma corrente né então ele mostra cada um dos discos cada um dos dos device né eu tenho dois ssds e dois dois hds né os dois hds eles usam raio de um então troco conteúdo de um tá no outro e os e eu uso um ssd como root não tá e aí eu percebi que de tempos em tempos por algum motivo a minha partição o meu disco né o sdb no caso o ssd ele ficava aqui em 99 por cento de utilização de i o 99,99 por cento de utilização de iotop e ele travava todas as operações de iotop do computador então computador ele congelava era um era um congelamento soft digamos assim porque se eu tava ouvindo uma música ele continuava tocando música se eu tava assistindo vídeo ele continuava tocando vídeo o mouse continuava mexendo mas as janelas paravam de responder tipo eu clicava nos botões os botões respondiam eu passava o mouse por cima dos botões eles não mudavam mais de cor sabe então o sistema parava de reagir então assim eu tinha o mouse eu tinha o continuar ouvindo música continuar vendo ouvindo os vídeos mas eu ficava sem conseguir mexer no sistema e isso variava entre 10 e 20 segundos até e o tempo onde isso acontecer era aleatório tá não tinha um período determinado isso acontecer podia acontecer de minuto em minuto às vezes acontecer de 10 em 10 minutos às vezes 20 em 20 minutos se vocês repararem bem alguns vídeos que eu gravei e nas últimas semanas provavelmente aconteceu esses frizzes no meio da gravação e ele continuou gravando tá ligado mas você deve reparar que eu xingo fala puta merda esse negócio travou aqui não tô conseguindo clicar tá lento né você já deve ter percebido isso aí eu comecei a divulgar primeira coisa que eu fiz foi procurar onde é que tava o problema né visto que o IO sobe né a luzinha do meu HD dispara e eu não consigo fazer mais nada todas as operações de disco param de funcionar então transferência de arquivo pausa a rede morre tá a rede para de transmitir isso eu fiz teste inclusive com SSH o SSH simplesmente congela quando isso acontece ou a outra máquina de onde eu estou acessando ela congela tipo a rede morre ela fica congelado durante durante esse tempo também então todas as operações de IO simplesmente param de entrar de saída de arquivos principalmente né o input ataque não eu eu imagino que o input e o audiovisual continuam funcionando por causa do kernel zen já que ele ele tem uma essas o input de teclado mouse e saída de vídeo e áudio eles não seguem o mesmo scheduler tá eles não seguem o mesmo scheduler de um kernel comum eles não entram eles não disputam espaço na fila com a operação de áudio disco tá eles têm uma fila separada deles então o IO de disco pode parar que o streaming não para de acontecer então essa é uma coisa que faz o Zen ser um um pouco mais responsivo né E aí eu usei essa ferramenta o IO stat e aí eu vi que o sdb ficava vermelhinho né então esperava ele travar e ele ficava vermelhinho aí eu fiz uma uma operação simples que todo mundo que tem biter fs tem que se ligar nisso eventualmente você tem que fazer o defragment tá por mais que eu vou mostrar para vocês aqui o meu o meu fs tab deixa eu tirar esse cara que vai pronto o meu fs tab vocês vão ver que eu uso algumas coisas interessantes né eu uso o no a time que é para ele não gravar no disco o tempo de acesso aos arquivos isso aumenta o desempenho tem o space cache alto defrag o discard e compress tá então a primeira coisa que eu suspeitei eu acho que o compress tá pesando então eu desliguei o compress inclusive eu não liguei mais né tá vendo aqui no root eu desliguei o compress justamente para ver se não era um problema de performance né se ele tava tentando compactar e os dias estão quentes aqui de repente pode ser um problema de processador e então no biter fs para você comprimir ou descomprimir as coisas basicamente você tem que fazer um defragment tá do fragment é com aquele comandinho maroto é o biter fs file system defragment e aí você menos menos aí para ser recursivo e o que e o lugar onde você quer rodar o defragment né no caso se você quiser rodar no root você volta o descomprimir aqui tá quando você usa opção menos c e zstandard por exemplo ele vai comprimir e vai ele vai ele vai ele vai defragmentar e ao mesmo tempo comprimir usando esse algoritmo aqui nos standard ou zlib ou lzo enfim qualquer coisa que você for usar lzo e tal e quando você quer descomprimir aí basicamente você tira a opção do fs tab e monta ou você remonta o sistema de arquivos sem a flag de compress e você roda o defragment automaticamente ele vai desfragmentar e ele já vai descompactando as coisas isso por exemplo no meu SSD de root aumentou meu sistema em 11gb no meu sistema ficou 11gb maior e eu não deu diferença lá e aí eu fiz o mesmo experimento no home também quando fiz o home ele deu ele deu um pouco de diferença mas não tanta diferença quanto eu deveria ter dado principalmente porque eu tinha uma imagem de file system de 102 giga nesse SSD então obviamente quando você roda um defragment tirando a compressão do sistema de arquivos esses 102 gigas ocupam 102 gigas e não 4 gigas como estava acontecendo antes por causa justamente por causa do sistema da compressão né e o número de zeros né era uma imagem de sistema mas ele estava vazio então quando você grava isso no sistema sem compressão ele realmente ocupa os 102 giga agora no sistema com compressão ele ocupa bem menos e rodeou o defragment e ele continuou com esse problema e ele não ocupou o espaço aí eu percebi que o defragment não tava mais funcionando aí voltando as flags aqui tem um cara que tem dois caras que são muito importantes para o defrag funcionar que é o space cache e o autodefrag o que que o autodefrag faz o autodefrag ele faz exatamente o que o nome sugere ele sempre que possível ele vai tentando ele vai ele vai olhar lá o seu sistema olhar onde é que tem espaço vazio e ele vai tentar realocar os blocos de tal forma e o sistema fragmento e menos tá se você não liga o autodefrag é muito provável de tempos em tempos você tem que parar o sistema e rodar um defrag no sistema inteiro porque ele vai perdendo performance com o tempo tá não tem segredo isso é o autodefrag ele ele ajuda nesse processo então ele fica mapeando os espaços os blocos livres de tempos em tempos ele aproveita o caminho que eu faço com que tem alguns blocos né em blocos contínuos para aumentar performance no caso de discos né e até mesmo para ssd que ssd o pessoal fala que não precisa de não precisa de fragmentar ssd isso é uma meia-verdade tá mas esse é um assunto para outro vídeo tá não é que não precisa é aquele e fragmento de forma diferente o tempo de acesso é diferente mas a não é um não é desnecessário para melhorar essa performance é você imagina que você imagina o seguinte problema você tem lá um device que tem um monte de bloco livre você não sabe esses blocos livres então então você tem que eventualmente ficar procurando por eles e um tabela de indexação e tal super blocos aquelas coisas todas para facilitar esse processo você tem esse outro flag aqui que é o space cash o space cash o que que é ele faz um cash justamente dessas que buscam por blocos por espaços livres no no device tá então aqui um cash guarda lá no sistema de arquivos um espacinho onde ele deixa ali mais ou menos de fácil acesso onde é que estão esses blocos livres então o space cash junto com o autodefrag ele torna esse processo de mitigar a fragmentação dos arquivos um pouco mais rápida né ele diminui um pouco o impacto disso na performance do do ssd pelo menos é o que deveria acontecer porque obviamente o autodefrag ele tem uma penalidade ele deixa um pouco mais lento o space cash diminui um pouco esse impacto não totalmente mas diminui um pouco no final das contas acaba compensando porque você não precisa ficar parando o sistema depois para rodar o defrag de forma completa lembrando que quando o sistema é copyright e ele tem snapshots é o defrag ele costuma ser bem mais problemático é não é simples fazer esse defrag não é simples ele acaba enfim esse assunto é uma especificidade de 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 sistemas que tem snapshots sobre volumes e a copyright aquela coisa toda o defragment ele não é uma coisa tão trivial quanto a gente imagina não é só juntar os blocos é isso eu percebi que tinha eu tinha problemas no defrag também a partição home não consegui resolver tá então e realmente era lá o problema toda de 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 tanto de tempos em tempos ele subiu um processo chamado b3fs transaction que gastava todo o meu IO e eu ficava completamente sem poder usar máquina enquanto ele não terminasse de fazer o que ele tava fazendo e que era basicamente tentando alocar blocos ele tava tentando fazer o defrag ele tava tentando fazer o autodefrag e não tava conseguindo por alguma razão então alguma coisa aconteceu que zoou o o space cache eu desliguei eu desliguei tanto o autodefrag quanto o space cache e o problema não resolveu eu passei o defrag no disco inteiro e o problema piorou tá então realmente é um bug mas é um bug esquisito porque não aparecia nenhum tipo de erro lá nos logs do kernel não tinha erro em lugar nenhum ele simplesmente se comportava de forma errática o que que eu fiz o que que eu fiz é eu fiz um backup basicamente então aí eu queria até mostrar para vocês como é que você faz o backup de home né como é que você transfere sua home de um lugar para o outro basicamente você entra como root de preferência no console tá você assim você desloga do seu usuário comum você desloga todos os usuários que não são root tá de preferência você para garantir você desmonta o nome e monta esse nome no barra mnt por exemplo eu vou até fazer o processo aqui para vocês verem tá vai se debê um eu vou voltar no barra mnt ai mas pode montar mesmo partição múltiplas vezes pode não tem problema você pode montar a mesma partição enquanto diretório você quiser não dá problema você não perde o sim a única a vantagem que você tem disso é que se você tiver montagens tipo tipo binding por exemplo essas essas que eu uso aqui ó é onde eu monto uma partição em cima da pasta music do meu usuário liquid aqui quando você monta no mnt o conteúdo essa pasta não vai estar montada depois da mnt eu entro aqui no liquid eu entro no music e olha que eu tenho não tenho nada dentro agora se eu entro no home liquid music ele tem músicas tá então esse é o rolê essa vantagem de você montar de novo numa outro diretório então é importante que você faça isso porque você evita o problema por exemplo de você tá fazendo o backup de coisas que estão em outras partições tá e aí eu uso o comando tar o comando tar como assim é o comando tar o próprio tá quais flags eu uso você para criar o v de verboso p para manter as permissões e o f que é de arquivo eu coloco destino história de backup por exemplo e do nome qualquer aqui no caso o backup eu criei hoje né então líquido coloca uma data ponto tar ai mas você não usa a compressão não eu não uso compressão quando vou fazer esse tipo de backup por n motivos um dos motivos é porque eu quero tirar meus dados rápido do tudo e vai quanto mais rápido melhor e quando você não comprime é mais rápido tá porque eu quero ser rápido porque eu não sei se é um problema eu não sei qual o problema o problema pode ser uma falha de hardware e ssd é a minha experiência com ssd nesses 10 anos que eu uso ssd é o seguinte ele avisa que ele vai morrer mas ele não fica muito tempo avisando não entendeu então é isso tipo ele avisa ó ele começa a demorar mais para montar tipo se vai montar ele demora para montar ou então você liga o computador abuso reconhece com ssd né ele fica mais lento que o normal esse é um esse é um bom indicativo inclusive ele começa a ficar muito lento é tanto para leitura quanto para escrita é de vez em quando ele monta de vez em quando ele some né o seu sistema sistema congela porque o o ssd sumiu e ele não reconhece mais então ele congela porque ele tá esperando o retorno né do 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 comando de aí ou que ele mandou para aqui para o device que o device não tá mais lá é e geralmente cara esses avisos são muito curtos tipo não não espere que isso deve ficar dando problema durante uma semana se o ssd começou a aparecer da esse tipo de sinal faz backup tá faz backup porque em questão de dias ou mesmo de horas ele vai pifar ele não volta mais lembrando que esse ssd dá para recuperar os dados mas é muito mais complicado do que num disco então por complicado leia-se mais caro também tá existem empresas que fazem tipo de recuperação eles cobram até mais caro às vezes do que num hd justamente porque o ssd é um pouquinho mais cabeludo negócio é é trash tá ele exige um maquinário muito mais específico é e que é basicamente você trocar o banco os bancos de memória você que trocar esse chip e o que é um negócio muito complicado tá acredita em mim então é isso galera fiquem ligados no smart se você usa gnome e você tem um serviço de smart de habilitado muito provavelmente se você seus dias começaram a dar problema o gnome te avisa tá mas se você não usa gnome mas você tem um smart de habilitado se você tem um sistema de e-mails da sua distro funcionando ele te manda e-mail tá se você não tem o sistema de e-mails da sua distro habilitado eu acho que atualmente só só debia manter o serviço de e-mail habilitado por padrão acho que nenhuma outra distro faz isso é se você não tem serviço de e-mail habilitado você tem que se ligar de olhar lá no na hora que você tá subindo a máquina porque na hora que ele monta a primeira na hora que ele monta a primeira partição de um disco que tem um smart de se tiver algum problema ele te avisa ali na hora tá e se você tiver sorte o sistema for bem configurado ele vai ficar emitindo esse aviso nos logs de sistema com uma certa recorrência ele sempre vai te avisar ó tá com problema aqui tá com problema aqui tá então é importante ter algum tipo de canal para você saber se se o seu device tá com problema ou não tá se você desliga o smart de não olha lá os logs nunca você pensa não ver sua máquina subindo meu você não tá tá vendido porque às vezes o seu sistema ele começa a avisar muito tempo antes né quando quando o tanto diz quanto a ssd começa a detectar problemas internos ele tenta te avisar se você não consegue ler esses avisos talvez você precisa configurar sua distro ou usar uma distribuição que se preocupa com isso tá no caso eu acho que é só debia né aí enfim bom é isso então aqui ó backup seu uso eu uso tá sem compressão porque é por dois motivos primeiro performance ele vai ler mais rápido e se tiver algum tipo de erro de leitura alguma coisa ele fica mais claro para você ele te avisa de forma mais clara do que se você fizer um tar e fizer um pipe que manda saída sabe então assim eu uso tar outra vantagem de usar o tar também que eu não sei se já resolveram isso hoje é que você pode fazer backups incrementais você pode vir aqui fazer um u por exemplo e aí ele vai completar ele vai varrer de novo né o que você tá o backup que você tá fazendo vamos supor eu vou fazer um backup desse cara aqui ó do ponto que é do meu home eu fiz o backup ele criou o arquivo beleza se eu rodo um u ele vai verificar tanto no arquivo quanto no sistema de arquivos se algum arquivo mudou se algum arquivo mudou ele vai colocar no final do tar tá e aí no final das contas vai ficar contar com todas as versões do seu do seu do seu arquivo né tu vai ter várias revisões do mesmo arquivo é porque afinal de contas o tar serve para fazer backup especificamente backup em fita backup em fita e sempre grava no final da fita mesmo que tenha coisas novas ele vai gravar no final então é uma forma bacana de você fazer backup só que se eu não me engano essas opções não funcionam se tiver comprimido tá se você usar um z aqui eu acho que a opção não funciona mais não sei se isso mudou mas antigamente eu tenho quando eu tava fazer isso não funcionava só ver aqui aproveitar aqui estamos falando do assunto a tabela é a pen de files nero deve ser r não só que você não substituir bom aqui ele não deu nenhum aviso então imagino que talvez agora funcione bom eu deixei isso para testar em outro momento é que antigamente essa é uma limitação que existia antigamente aparentemente essa limitação não existe mais tá então é isso faz a faz o seu backup tá de preferência sem compressão que para ele fazer o mais rápido possível e beleza feito seu backup eu recomendo você para você percorrer o seu backup como assim eu recomendo você e de alguma forma e verificar o seu backup tá você usa o verifica você verifica ele usando o t notar tá que é de teste o que que esse cara faz ele vai e literalmente percorrer o seu arquivo tá e em busca de falhas então qualquer problema que tiver ele vai te dar um relatório no final ele vai falar tudo porque ela putz esse arquivo tá corrompido é o arquivo tá lá no final tá faltando coisa tipo não encontrei o final tá né porque é o tar como ele grava na fita ele tem ele sempre grava o final ele fala lá no final ele fala o puta que é o final aqui acabou e se por alguma razão o arquivo tá tiver corrompido é ele vai falar putz eu não achei o final do arquivo né eu tenho todos esses arquivos aqui só que tinha coisa mais para frente e eu não encontrei então ele vai parar e vai te avisar ó meu tá faltando esse arquivo tá corrompido tá não confia nesse backup então é importante você rodar depois que você faz o backup você testa tá muito importante você testar as coisas principalmente os backups eu sou precavido geralmente eu faço o backup em dois lugares diferentes com duas metodologias diferentes para garantir quando faço esse tipo de operação tá então eu fiz um tar para um disco diferente para um device diferente então no caso aqui eu joguei o meu backup do meu home para o meu ride 1 e simultaneamente eu fiz um r5 para o meu notebook tá então o meu notebook ficou com os mesmos arquivos espalhou os mesmos arquivos do meu desktop além de ter uma cópia no meu ride também só para garantir tá então feito isso cara basicamente você fica livre para formatar o seu device é formatar é aquilo né no caso nesse nesse teste que eu fiz eu formatei com esse t4 porque porque eu ainda não consegui determinar se o problema é um problema do b3fs e seu problema é um problema do hardware né para mim não tá claro ainda se é um problema de só do do só do do sistema de arquivos tá não tá claro isso para mim porque eu nunca tive esse problema antes então eu não sei o que esperar o ex-t4 como todo mundo já sabe é um sistema bem mais estabilizado qualquer coisa estranho eu vou saber que é um problema de hardware então e sem falar que é um sistema simples então formatei ele usando o sd4 né então foi o caso sdb1 formatei o formatei o cara é inclusive ó por isso que é importante ficar de olho é essa formatação demorou muito tempo muito tipo ela demorou quase um minuto eu nunca vi um ssd demorar quase um minuto para formatar em nenhum sistema de arquivos tá é isso é um indicativo de que talvez seja um problema de hardware apesar do smart não ter falado nada é eu não tenho nenhuma outra evidência de que existe um problema de hardware a não ser o fato dele tá se comportando de forma estranha tá aí o sd4 não é para demorar um minuto para formatar ele geralmente ele formata rápido né apesar de tudo eu formatei ele demorou esse um minuto na hora de transferir os arquivos de volta com o comando tar de novo no caso eu usei o tar x e o p eu nem sei se o p precisa quando você coloca x né que é só para preservar as permissões quando eu descompactei o meu arquivo tar na partição nova recém formatada ele funcionou a velocidades que eu não via esse ssd funcionando há muito tempo claro que né compressão tem compressão a idade do sistema de arquivos esse é um sistema de arquivos mais ou menos antigo né faz um bom tempo já que eu formatei esse ssd para o bit3fs então ele já tá aí trocou de distro várias vezes trocou várias versões de kernel então é possível realmente que ele tivesse algum problema de algum bug que foi corrigido e que ficou pelo meio do caminho aí esperando um dia para explodir e ele explodiu é tipo aneurisma um dia explode né de repente foi isso que aconteceu explodiu tava problema tava lá latente e aí um belo dia alguma coisa ativou ele começou a dar problema então eu descompactei com velocidades incríveis né com a desvantagem de não ter mais compressão então eu tomei um susto logo de cara porque eu esqueci que eu tinha uma imagem de disco de 102gb então de repente eu me vi com 2gb livres de disco aí eu rodei o baob e eu vi lá que era o problema era essa imagem de disco mesmo eu tava testando o unix né que era é uma distro aí que ela vem ela vem uma imagem né ela não é uma distro né ela não tem uma iso ela te manda uma imagem de virtualização aí eu descompactei essa imagem de 102gb só né lástima então mas beleza eu deletei essa imagem usei o sistema durante o dia e não só eu não tive problemas esse problema do slowdown né não só não tive mais esse problema como um outro problema que tava me afligindo já tinha alguns dias a minha máquina parou de congelar olha só que curiosidade esse é um outro bug que eu tava caçando um bom tempo já é o responsável eu não encontrava o que acontece de vez em quando tipo duas vezes por semana alguma coisa assim é a minha máquina congela do nada e nos últimos dias ela tava congelando diariamente quando curiosamente é a quando começou esse problema do 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 b3fs ela começou a congelar todos os dias sem exceção às vezes mais de uma vez por dia às vezes ela congela comigo usando tipo mas não é congelado eu me consigo não congelar para tudo para o relógio para tudo a máquina simplesmente morre ela ela trava tá aí eu achava que podia ser um problema do zen que ele entrou num loop lá de escalonamento e não consegue mais sair então ele congela tudo mas curiosamente eu não tive esse problema hoje hoje esse problema não aconteceu esse problema aconteceu todos os dias ao longo da semana hoje não aconteceu depois que eu formatei a minha home e tirei esse b3fs da do meu ssd não aconteceu tá era um problema que na minha cabeça ele acontecia sempre quando o sistema ia hibernar então o que eu imagino porque a minha máquina ela dorme depois de algum tempo ociosa ela suspende para economizar energia então o que eu imagino que deveria estar acontecendo provavelmente ela hibernava no momento em que ela ia hibernar ela começava desculpa ela entrava no processo de suspensão quando estava acontecendo esse processo do i o maluco e então ele tentava sei lá jogar as coisas da eu não sei como é que funciona o processo de suspende mas basicamente você tem que preparar o sistema né você prepara o hardware para para ele suspender e aí se o disco não responde o que acontece provavelmente ele entrava num deadlock de alguma forma e o sistema congelava né e isso geralmente acontecia quando eu não estava usando a máquina raras vezes acontecia comigo usando sei lá sei lá nesse tempo todo aconteceu isso umas duas vezes só de estar usando a máquina era congelar agora no processo de suspender era bem comum então era basicamente todas as vezes que eu deixava a máquina ociosa por muito tempo ele em vez de suspender a máquina congelava eu até cheguei a ficar uma época sem sem usar esse negócio de energia né eu desliguei isso porque eu não aguentava mais ter que ficar rebutando a máquina tantas vezes por dia duas vezes por dia uma vez por dia sei lá e só que agora maior com essa história de bandeira dupla vermelha é não rola mais então eu tô deixando o modo suspende mesmo é e cara não aconteceu isso hoje então é olha só como aparentemente tá tudo conectado né é um bug no meu sistema de arquivos que impedia a máquina de suspender congelava a máquina né no lugar problema super irritante que eu resolvi com uma formatação pode ser o hardware pode ser o hardware não dá para descobrir isso agora provavelmente ao longo da semana eu vou perceber isso melhor mas a performance da máquina em geral melhorou bastante né porque eu tirei a compressão apesar que a compressão nos standard é segundo o próprio foro nix ele tem um artigo que ele mostra isso que compressão com z standard standard muitas vezes ele melhora a responsabilidade a máquina fica mais responsiva né as operações de i o ficam mais curtas porque ele tá lidando com blocos compactados então quanto menos você grava no SSD no HD melhor claro você tem a troca né você troca isso por mais processador processador para mim não problema então não era para ter problema nenhum não era para ter problemas de desempenho e eu tava tendo problemas de desempenho performance né curiosamente e aparentemente era isso né então bom enfim depois que eu descompactei o meu nome né eu fiz os ajustes lá na festa eu rodei o bloc ID para ele gerar nos IDs novos do minha partição nova coloquei esse código novo lá no fstab e troquei as minhas entradas coisas do home né pelas mais simples possíveis essa é uma dica que eu dou aí para você é quando você tem dúvidas sobre qual é o problema é você tem que entrar você tem que mudar sua cabeça a sua cabeça tem que entrar no modo troubleshooting né que que é troubleshooting troubleshooting é encontrar detectar o problema detectar a razão do problema não é só remediar o problema é tentar entender o que acontece é e você não consegue fazer isso se você tiver muitas variáveis tem que reduzir o número de variáveis é para você conseguir fazer um bom trouble troubleshooting como é que você reduz esse número de variáveis você usa tudo mais simples tá então qual eu não sei se o problema é o hardware que eu vou fazer eu vou colocar o sistema de arquivos mais simples que eu tenho de acesso aqui que é o st2 o st4 vai sendo for ele é muito simples então beleza é ele que eu vou usar e eu uso as opções mais default possível tá então não vou encher aqui de coisa de turning não tira os turnings todos tira tudo que tudo que é uma variável tudo que pode errado você vai tirando que é justamente para você isolar tentar isolar o problema o comportamento defeituoso né com o tempo obviamente eu vou colocando mais coisas aqui eu vou colocar umas flags mas isso é conforme eu tô vendo que sistema tá funcionando né conforme eu vou ganhando segurança até chegar um ponto que quando chegar à conclusão que o problema não é um hardware provavelmente eu vou formatar essa partição de novo para o bit3fs né e aí eu vou ligando de novo essas flags aos pouquinhos para ver se não vai dar problema de novo sinceramente eu acho que não vai dar eu tô muito convencido que o problema é um problema é um bug de alguma versão do bit3fs que ficou latente lá no meu SSD durante muito tempo e que alguma versão nova de kernel porque esses problemas começaram justamente depois que eu atualizei meu kernel eu saí do 5.9.0 para o 5.9.11 e foi muita coincidência porque foi logo depois que eu liguei os problemas começaram a ficar os problemas pioraram né não é que eles não existiam eles já existiam mas eram muito mais raros mas eles pioraram bastante eles começaram a incomodar bastante depois que eu troquei o kernel e principalmente depois que eu rodei o fragment quando eu rodei o fragment cara ficou impossível de usar então bom o vídeo era mais ou menos esse mesmo eu queria só comentar aí eu como é que foi meu processo de troubleshooting é desse problema de tentar identificar isolar o problema tentar descobrir pô é hardware não é hardware essa é uma coisa que quem trabalha com devops ou de sysadmin tem que fazer bastante é para encontrar os problemas né apesar que essa é uma cultura que tá morrendo e isso eu já percebi talvez seja um assunto para outro vídeo é mas a cultura do troubleshooting ela tá morrendo porque porque o seu chefe ele não te paga para você fazer troubleshooting ele te paga para você gerar valor aí você não gera valor resolvendo o problema é identificando problema na caça na agulha em palha e esse tipo de coisa ficar escovando o beat seu chefe ele paga para isso então no geral essa nova geração de sysadmin devops essa galera toda eles não resolvem mais os problemas eles simplesmente trocam a máquina inteira como é que você troca a máquina inteira com docker né então é por exemplo então isso aqui é uma coisa que eu gastei bastante tempo para tentar resolver porque a minha máquina é meu dinheiro que tá aqui né é o meu ssd são os meus dados muito importante entender o que tá acontecendo né esse ssd por exemplo ele já tem cinco anos na minha na minha casa eu costumo trocar todo o meu hardware claro quando eu tenho condições de fazê-lo eu costumo trocar todo o meu hardware com cinco anos mais ou menos e esse ssd e esse ssd em especial ele já tem mais de cinco anos que ele tá comigo né mas é como eu falei nesse tempo todo que eu uso ssd eu só perdi dois ssds um deles inclusive foi na garantia tipo foi eu perdi ele muito rápido assim né e um outro que foi um nvme que eu peguei super barato e que ele funcionou durante quatro horas depois não depois parou de funcionar então assim esses foram os únicos casos de ssd que parou de funcionar nesse tempo todo né então todos os meus ssds eles têm uma certa idade já tem uma eles têm uma certa idade já muito provavelmente esse ssd é o mais velho que eu tenho esse que tá rodando meu home aí se não é o mais velho é o segundo mais velho eu acho que acho que mais 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 velho deve estar no meu notebook mais no notebook mais velho que eu tenho que é o i3 que eu acho que foi o primeiro foi o primeiro computador da casa receber um ssd então mas enfim eu costumo trocar meu hardware com frequência principalmente disco 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 é a minha experiência é ao longo desses 20 anos no computador é que depois de cinco anos os hds começam a dar problema todos começam a dar problema alguns morrem mais rápido outros demoram muito mais para morrer mas o fato é que depois de cinco anos os hds não são mais confiáveis eles começam a dar problema então é recomendável a cada cinco anos eu pelo menos adoro essa prática depois de cinco anos eu troco hd e não quero saber eu troco e aí eu pego esses hds e dou coisas e coloco eles para fazer coisas menos importantes é mas enfim eu tô esticando a conversa essa é uma outra conversa também que é a gestão de hardware tá é mas é isso tá gente então eu tô de olho para ver aí se eu ponho de hardware se eu não é de hardware aparentemente até que pelo que eu tô vendo não é mas aí eu vou atualizando vocês aí conforme foram aparecendo ou não se o canal deixar de receber conteúdo é porque eu fiquei sem computador então não brincadeira gente mas é isso beleza e aí como é que vocês resolvem seus troubleshooting a sua empresa faz isso ou ela simplesmente manda você trocar a imagem do docker ou contratar um novo servidor né você gasta tempo procurando tentando resolver problemas encontrando bugs e isolar problemas assim você faz isso na sua vida conta aí nos comentários gostou do vídeo dá um like não gostou dá um dislike e se for para dar dislike avisa aí porque a gente tá aprendendo aqui né e é perfeito não é inscrito caiu aqui de paraquedas se inscreve no canal esse canal é isso aí gente tocando ideia mesmo e bom até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.